Oi, ojo deve estar dormindo É, mestre, tá bom, vamos acordar Ojo, ojo! Não tô ouvindo Oi, pretendo acordá-lo Tá, então, acorde a você, mas eu não consigo Então, vamos brincar outra coisa Vem brincar comigo, vem brincar comigo Tá bom, então, vamos brincar Que engraçado! Eu mostrei o pé e essas unhas cortas Que engraçado, vamos rir É, porque você tá rindo de mim, a piscina é minha Não, não, você tem que dividir É pra nós três Ei, crianças Luna, tem que dividir Olha, olha, se você não deixar as meninas brincarem com você junto Vou deixar de você de castigo Ah, nunca mais adiviso Oh, vai ficar de castigo Se você me responder Ah, mina! Ah, vai ficar de castigo Vai ficar de castigo e pronto É, vamos deixar a luna de castigo para ela brincar com nós juntas? Tá bom, mamãe, fala com a luna para ela brincar junto que ela já aprendeu a lição Tá bom Luna, já passou, tá? Agora vamos brincar juntas, tá? Que você já aprendeu a lição, tá? Uma, 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 uma Tchau! Eita! Que delícia! Uhul! Porque você tá bagunçado, mas eu vim! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Eu vou fazer uma geleia E o su vai gostar Ah, veja só essa calda O maior é gostoso A resada misturada Vai ficar deliciosa Isso é muito legal Legal mesmo as piscinas de bolinhas Temos que nos tornar amigos É mesmo E você pode me chamar de luna Você pode me chamar de Masha Eu também Porque eu sou a Luna Oi, Luna Oi, Masha Tudo bem com vocês? Vamos brincar na piscina de bolinhas Vamos! Uhul! Que delícia! Oh, oh, Masha Você viu a Luna? Não, não vi Onde ela está? Achei a Luna! Viva! Você, Luna Você tá viva ainda Somos melhores amigas Oi, eu sou a Luna Eu vou me engolhar na piscina de bolinhas Um, dois, três e já Tchibu! Esse é o show da Luna Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que é perguntar ela faz Por quê? Por quê? Vem brincar comigo Vem brincar comigo Vem brincar comigo Ai, isso é muito legal Temos que nos tornar amigos, você pode me chamar de marcha O Deus está dormindo O Deus está dormindo Vem brincar comigo, vem brincar comigo Temos que nos tornar amigos, você pode me chamar de marcha O Deus está dormindo Preciso acordá-lo, vem brincar comigo